Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Estamos aqui no SESI Passo Fundo para a retirada dos kits para a corrida de amanhã, que terá 3 km e 6 km, provavelmente abaixo de chuva, lá na Universidade de Passo Fundo. Nos encontramos lá! Aqui vem chegando o Guardião da Serra, também para retirar o kit de todos os alunos da assessoria. E para todos do canal, estou anunciando a todos vocês que a partir de amanhã, 1º de maio, estou começando um novo ciclo para a maratona, lá em novembro, não vou correr a maratona de Porto Alegre, vou correr a maratona de Shangri-La, Rio Grande do Sul, no dia 8 de novembro. E está aqui o meu treinador. Bora lá começar o ciclo! Bora lá, bora lá! Até mais! Vamos lá, vamos se puxar, vamos treinar! O que tu acha? Dá tempo, Vini? Com certeza como dá! Dá muito! Sobra tempo ainda! E vocês acham que eu estou bem assessorado ou não? Olha aí! Olha a enquete, olha a enquete! Até mais! Corre, professor! Corre, professor! E aí, olha a enquete! E aí, olha o Warriors!